Bom gente, vamos lá. O salário maternidade é um benefício previdenciário devido a todos os segurados. Doméstico, facultativo, avulso, empregado, normal, além do doméstico, especial. Todos os segurados têm direito até o facultativo, tá? É um benefício que é devido desde que cumprido os requisitos. É um benefício que ele era devido exclusivamente às empregadas, mas ele hoje existe uma possibilidade de empregadas e outras seguradas, mas hoje há a possibilidade do homem via ser beneficiário, a gente vai entender quando, e é uma questão muito excepcional, tá? Antes da gente adentrar no próprio conceito de salário maternidade, a gente pode dizer que o salário maternidade é devido a segurada que venha na ocasião de ter um parto, de um evento médico, que é o nascimento da criança, ou também pode ser devido ao salário maternidade na ocorrência de adoção e guarda judicial para fim de adoção. Antes que a gente confunda a guarda judicial para fim de adoção e guarda comum, vamos logo fazer a separação. Só tem direito ao salário maternidade a guarda judicial para fim de adoção. A guarda judicial para fim de adoção, ela é concedida durante o processo de adoção. Então você entra na fila de adoção, e durante esse processo, lhe é concedida a possibilidade de, antes de finalizar a adoção, de você ficar com essa criança através de guarda judicial. É diferente da guarda comum. Um exemplo, a mãe viajar para fora, vai ficar fora há 5 anos, e a criança vai ficar aqui. E ela precisa que alguém assuma a guarda dessa criança, para fim de quê? De representação, de cuidado, de atuação em escola, posto de saúde, hospital e etc. Pode ser concedido uma guarda provisória ao avó, por exemplo? Pode ser concedido. Essa guarda é guarda para fim de adoção? Não. Não é para fim de adoção. Esse é uma guarda. É um sistema de guarda simples. Que pode ser ofertado aos avós, pode ser ofertado a um tio, por exemplo. Que é uma medida que visa salvar e guardar direito das crianças na ausência dos pais. A ausência que não é morte, porque se for morte é tutela. Então, a ausência dos pais pode levar a uma guarda. A guarda para fim de adoção é totalmente diferente. A guarda para fim de adoção, ela necessita de um prévio processo de adoção. Na prova vai vir escrito, guarda para fim de adoção. Se vier escrita apenas guarda, que não seja para fim de adoção, não dá ensejo ao salário maternidade. Ok? Pois bem. Então vamos ver qual é o conceito legal. Salário maternidade é devido a segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência desse. Pode-se iniciar 28 dias antes do parto ou na data do parto. Normalmente, a data do início do benefício previsto pela lei, previsto pela instituição normativa, é a data do parto. Observar as situações e condições previstas na legislação no que concede a proteção da maternidade. A proteção da maternidade tem capítulo próprio na CLT. Há uma série de regras de natureza trabalhista que as empresas são obrigadas a cumprir. A gente não pode confundir salário maternidade com licença maternidade. A licença maternidade é um benefício de natureza trabalhista e não previdenciário. Então o salário maternidade é um benefício de natureza previdenciária. Então a natureza desse benefício é um benefício mesmo, natureza previdenciária, embora seja a empresa, no caso do segurado empregado, a empresa que faz o pagamento desse salário maternidade, sendo depois abatido o valor da sua folha, da sua contribuição sobre folha de salários, da mesma forma do salário família. Mas ainda que a empresa atue aí como um substituto da previdência para fins de pagamento, o benefício não perde a sua natureza de ser um benefício previdenciário e não trabalhista. Ok? Bom, a gente falou aí no capítulo do artigo sobre parto, né? Até 28 dias antes da adoção do parto pode ser concedido o salário maternidade. No caso de adoção, como é que funciona? Uma mãe biológica que tenha a criança e receba o salário maternidade, posteriormente essa criança é adotada, a mãe adotante terá direito ao salário maternidade? Sim, sim, independentemente. O salário maternidade está vinculado, a mãe não está vinculada à criança, tá? Então, essa criança, essa mãe, ela tem direito, a segunda, no caso, a mãe adotante, terá direito de igual sorte, mesmo se a mãe biológica tiver recebido benefício, tá? Então, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica, a mãe biológica tem direito por ocasião do parto, é o parto que gera o direito. Claro que ela vai precisar ter cumprido os requisitos, que são a carência que a gente vai ver, e a qualidade de segurado. E o disposto no artigo 71B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção. Óbvio, um casal que adote uma criança é concedido apenas um salário maternidade. Independentemente se esse casal são duas mulheres, dois homens ou uma mulher e um homem. Concedido o salário maternidade, é concedido apenas um deles, ok? O salário maternidade vai depender. A gente vai falar do valor mais pra frente. Pro segurado empregado, é o salário que recebe. É o total. Fica entre, no caso de adoção, fica entre eles a opção, a escolha. Decorrente do mesmo processo, de adoção ou de guarda, ainda que os cônjuges e ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Então, independentemente dos regimes serem diferentes, só será devido um salário maternidade. O valor. Se, óbvio, se for decorrente de parto, sempre a mulher terá preferência no salário. Essa questão da opção é no caso de adoção. Exatamente. Diz respeito a regras previstas na CLT. Normas de proteção à gestante e à maternidade. Tudo que estamos trabalhando aqui é salário maternidade, não é licença. Não. O benefício previdenciário que protege a maternidade, nós vimos na Constituição Federal, lá no início, quando falamos de princípios, que um dos objetivos da previdência é proteção da maternidade. Estão lembradas? Pronto. Em especial a gestante. Ainda diz assim, né? O benefício relativo a esse princípio é o salário maternidade, não é a licença. A licença, ela está vinculada ao artigo 7º da Constituição, que fala do direito trabalhista. Que também vai falar da proteção maternidade. Qual é o valor? Respondendo a nossa pergunta. No caso de empregada e avulsa, é a remuneração integral. No caso da doméstica, passou também a ser o último salário de contribuição, que é normalmente a última remuneração integral. Com a lei complementar, 150. A segurada especial e as demais seguradas, você vai calcular um dozeavos da contribuição anual. Sabemos que se a segurada especial não contribui, será considerado salário mínimo. Esse valor de média de um dozeavos do valor da contribuição anual é apenas no caso em que a contribuição anual e essa contribuição anual supere ao ser dividido um dozeavos em um valor de um salário. E para as demais seguradas, média dos últimos doze salários de contribuição até quinze. O que é média dos dozeavos até quinze? Você vê no tempo. Às vezes a pessoa ficou desempregada. Às vezes saiu de um emprego e entrou em outro e ficou com um buraco. E às vezes um ano para trás ela não tem os doze. Entendeu? Aí você puxa até quinze para ver se ela ainda tem salários. Tá? Vamos lá. Vocês poderiam falar mais baixo? Vamos imaginar que a segurada trabalhou em dois mil e dez até dois mil e onze ficou sem trabalhar janeiro de dois mil e onze ficou sem trabalhar até março de dois mil e onze engravidou e veio a parir em dez de dois mil e onze. Certo? Se você voltar para cá doze meses vai estar aqui mais ou menos dez de dois mil e onze concorda? E dez? Concorda? Eu estou fazendo a conta de que ela não estou fazendo a conta de qualidade de segurado estou fazendo a conta de média de salário de contribuição. Ela pariu em dez de dois mil e onze data do início do benefício. Como é que vamos calcular o salário de benefício dela? Ela não é empregada. Ela é contribuinte individual. Falei trabalhou não falei vínculo de emprego. Trabalhou. Trabalhou e contribuiu. Contribuinte individual. Certo? Ela tem salário de contribuição aqui de dois mil e dez até janeiro de dois mil e onze e tem salário de contribuição de março de dois mil e onze até outubro de dois mil e onze. Certo? Ok. Ela perdeu qualidade de segurado aqui? Não. Não perdeu qualidade de segurado. Tá? Então, ela tem carência? Tem. São dez meses a carência. Ela tem a carência. Ela tem mais de dez contribuições sem perda de qualidade de segurado. Certo? Antes do parto. Ok? E como é que a gente vai calcular o valor do benefício dela? Bom, a gente vai buscar aqui doze contribuições, tá? Se a gente voltar no tempo doze meses ela vai ter doze aqui? Não, porque ela ficou aqui parada. Ela não contribuiu. Então, o que que a lei diz? Se você não tem doze você puxa até quinze. Entenderam? Então, aqui vai ser, por exemplo, julho. Vai procurar salários daqui pra frente. Tá? Entre os quinze. Não achar doze vai fazer a média pelos que tenha. Dez, nove. Não. Dividido. Média aritmética simples. Média aritmética simples. Média aritmética simples. Tá? Isso aqui é pra explicar o doze de quinze. Porque é doze até quinze. Você busca antes do parto doze. Não tem doze? Olha até quinze meses. Tá? Localizou doze dentro do espaço de tempo de quinze meses faz a média aritmética simples. Vai ser o salário maternidade da contribuinte individual. Ok? Bom. E o pagamento? No caso da segurada empregada e não adotante quem paga é a empresa. Então a empresa vai pagar através de contra-cheque mesmo depósito em conta ou em espécie da forma que a empresa paga normalmente os salários e vai fazer a compensação do valor que ela está pagando sobre as contribuições descendentes sobre folha de salários. Então ocorre como não o salário família. E nas demais seguradas é pago diretamente pela Previdência Social. Então segurado contribuinte individual segurado especial avulso facultativo é pago diretamente pela Previdência Social. Bom. E aborto? Aborto gera direito a salário maternidade. Primeiro vamos fazer a diferença entre aborto e nascituro ou nate morto. a partir de vinte e três semanas de gestação não é mais considerado aborto. Tá? É considerado parto prematuro. Isso é um evento médico. O médico é a medicina que distingue o que é um aborto do que é um parto antecipado de um parto prematuro. Vinte e três semanas mas a prova não vai perder isso porque isso não está na instrução normativa isso não está no regulamento. Tá? Esse é o critério médico. Então depois desse tempo o que a prova vai dizer é o seguinte em caso de nate morto é devido licença maternidade de cento e vinte dias. Correto? Correto? Em caso de nascimento do bebê na ocasião do parto o bebê nasceu morto é devido a mãe uma licença de quinze dias. Certo? Errado. Se há o parto e o bebê nasce com vida ou já nasce morto tanto faz houve um parto a ocorrência do parto dá direito ao salário maternidade de cento e vinte dias. O que não vai dar direito a um salário maternidade de cento e vinte dias é o aborto. O aborto não criminoso ou seja a ocorrência de perda da criança antes desse critério médico de vinte e três semanas é considerado aborto. O aborto não criminoso dá a essa mulher o direito apenas a duas semanas de salário maternidade. E o aborto criminoso não dá direito a nenhum benefício de natureza previdenciária. Desculpe, salário maternidade. Desculpe. Falo muito rápido e às vezes sempre salário maternidade. Eu não vou tratar de licença maternidade. Se eu falar licença maternidade aqui vocês me corrijam porque nunca é. Licença maternidade se a gente estivesse trabalhando com o direito do trabalho. Direito previdenciário é só salário maternidade. Em caso de parto antecipado ou não a segurada tem direito aos cento e vinte dias previsto nesse artigo. Ou seja, um parto de sete meses diminui o número de dias de salário maternidade? Não. Isso que quer dizer. Independente se o seu parto for prematuro ou não. Se o seu parto for prematuro como é que vai ser o início do benefício? Na data do parto cento e vinte dias para frente. Ou a questão do nascimento prematuro só interfere na questão da contagem da carência como a gente vai ver agora. Não é cumulativo com benefícios por incapacidade. Eu contei já na aula passada eu acho da minha vizinha que ficou na cama e tal e tal. Ela recebeu auxílio doença parto cessou auxílio doença iniciou salário maternidade cessou salário maternidade passou as duas semanas ainda não tinha condição de trabalho auxílio doença de novo. Não pode receber os dois. É devido independentemente da mãe biológica ter recebido mesmo do benefício quando o nascimento da criança já falamos disso não interfere. É indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança ou do termo de guarda que guarda gente judicial para fins de adoção o nome da segurada adotante ou guardiã bem como deste último tratar-se de guarda para fim de adoção se constar apenas guarda o INSS não vai processar e deferir o benefício apenas constando guarda para fim de adoção quando houver mais de uma criança é devido um único salário maternidade em todas as hipóteses seja parto gemelar trigemelar né quatro cinco não interessa quantas crianças cabe na barriga será um único salário maternidade da mesma forma que a adoção no mesmo processo de adoção de irmãos gera também apenas um salário maternidade tá óbvio processo de adoção diferentes em períodos de tempo diferentes gerarão dois salários maternidade porque são processos e períodos de tempo diferentes tá para receber o salário maternidade naquele período de tempo você só recebe um a não ser que você tenha diversos empregos que é o caso aqui no caso de empregos concomitantes então como eu sempre conto do professor né tem professor que dá aula de manhã numa escola de tarde em outra de noite na faculdade por exemplo ele tem o que? três empregos é o que a gente conhece como atividade concomitante em previdência né toda vez que a gente fala em três empregos ao mesmo tempo a gente chama de atividade concomitante a assegurada fará juiz ao salário maternidade de cada emprego então qual era o salário que ela ganhava na escola tal ela vai receber da escola tal uma empregada o salário da outra escola o salário da faculdade o salário no exemplo que eu dei tá nos meses de início e término do salário maternidade da assegurada empregada o salário maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho se você pariu no dia 15 você vai receber no primeiro mês salário maternidade 15,30 avos no caso metade de um salário e no outro mês inteiro 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 e depois mais para fechar os quatro meses 15 dias a empresa pagará os primeiros 15 dias em que você ainda estava trabalhando e pagará os últimos quando você retornar ao trabalho assegurada aposentada que retorna atividade faz juiz ao pagamento do salário maternidade essa é aquela exceção que a gente já falou aqui duas vezes essa é a terceira do artigo 18 parágrafo segundo que diz que o segurado que retorna atividade não tem direito a nenhum benefício exceto salário família e reabilitação profissional a exceção também é o salário maternidade que tipo de aposentadoria não é compatível com esse retorno com esse recebimento por invalidez por quê? porque aposentado privado não pode voltar ao trabalho entendeu? então vamos imaginar que uma segurada sem noção eu conheço um monte de segurado sem noção voltou ao trabalho aí ficou grávida ou adotou e aí vai o INSS pleitear o salário maternidade o INSS entra no sistema mas você é aposentado por invalidez como é que você está trabalhando? hã? aí o que é que o INSS deve fazer? ele deve cessar a aposentadoria por invalidez por retorno voluntário ao trabalho retorno voluntário ao trabalho gera o quê? artigo 54 da lei 8.013 cancelamento artigo 47 da lei 8.013 cancelamento da aposentadoria por invalidez concordam? pois bem e deve conceder o salário maternidade não é verdade? e depois que acabar o salário maternidade tchau você volta ao trabalho bom novidades já não é mais tão novo assim 2013 mas é novo né? é novo teve prova do INSS 2013 pra cá? não né? então pra prova salário maternidade a legislação se teve um benefício que foi alterado no governo Dilma foi o salário maternidade bastante depois também agora a pensão por morte né? e o salário e o auxílio doença mas o salário maternidade foi alterado no bom sentido diferentemente da pensão por morte e do auxílio doença olha o que que diz o salário maternidade artigo 71b no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer juiz ao recebimento do salário maternidade o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado exceto no caso do falecimento do filho ou seu abandono observadas as normas aplicadas ao salário maternidade que situação é essa? vamos imaginar a primeira ocorrência de parto tá? gravidez natural e parto se assegurada no caso de parto só quem tem direito é a mulher né gente? até hoje Arnold Schwarzenegger ainda não foi possível fazer né? mas bem então no caso de parto só a segurada se essa segurada vem a falecer seja na ocasião do parto seja depois do parto porém no curso do salário maternidade o seu companheiro ou cônjuge ou companheira virá a ter direito ao restante desse salário maternidade caso seja no curso ou aos 120 dias do salário maternidade a única exceção é se a criança morrer porque aí deixa de ter sentido a pessoa ter direito ao salário maternidade né? isso vale pra adoção tanto que você vê no caput que fala assim ó no caso de falecimento da segurada ou segurado eu falei de parto vamos agora falar da adoção o segurado adotou um homem ele adotou e ele morre a sua companheira ou companheiro ou cônjuge terá direito ao salário maternidade do homem adotante mesmo que ela não seja tá? então é pago ao cônjuge e companheiro ou que ele tem a qualidade de segurado perdão eu me confundi que ele tem a qualidade de segurado porque não é pensão por morte a gente tem que diferenciar não é pensão por morte tá? qual é o objetivo daqui? é que o companheiro e o cônjuge se afastem do trabalho o objetivo é esse se afaste do trabalho pra quê? pra cuidar da criança o objetivo não é econômico o objetivo é de cuidado entendeu? diferentemente da pensão por morte o objetivo que a lei diz é o seguinte se aquele segurado que iria se afastar do emprego pra cuidar da criança não está mais precisa de alguém que se afaste do trabalho pra cuidar da criança tanto que a gente vai ver que a hipótese de não ter direito é além de falecimento de filho ou abandono do filho o retorno ao trabalho o pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário de maternidade ou seja até 120 dias se o benefício não for requerido até os 120 dias esse benefício será cessado e pronto não terá dinheiro de receber aplica-se o disposto nesse artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção eu achava que nem era necessário esse parágrafo terceiro porque o próprio caput já deixa claro quando fala segurada ou segurado já está deixando claro que é em caso de adoção a percepção do salário e maternidade inclusive o previsto no artigo 71 está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho se não se afasta do trabalho perde razão da lei então o benefício é suspenso então é condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício agora vamos ver os relativos aos dependentes benefícios de dependentes quais são eles? pensão por morte o que é a pensão por morte? pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do segurado que vem a óbito somente a óbito não vamos ver caso de morte presumida também o que é a morte presumida? é a morte que você não tem cadáver é a morte que você não tem corpo porém presume-se que está morto seja por ausência de desaparecimento seja por catástrofe acidentes aéreos etc tá a Elisa Samúdio se ela era segurada provavelmente o filho dela está recebendo o bebê que já deve estar maiorzinho deve estar recebendo a pensão por morte por morte presumida inclusive foi feita já a declaração de morte presumida e até o atestado de óbito já foi emitido né é só um caso emblemático pois bem então a pensão por morte é um benefício substitutivo de renda paga aos dependentes do segurado que venha a óbito ou em casos específicos e bem excepcionais de morte presumida ela é devida ao conjunto de dependentes de segurado o que é que a lei quer dizer com devida ao conjunto ela quer dizer que só existe uma pensão por morte podem existir 20 dependentes mas só uma pensão por morte então a cota parte do benefício pode ser menor do que o salário mínimo sim a pensão vai ser menor do que o salário mínimo nunca você benefício substituto de renda ela nunca poderá ser menor do que o salário mínimo porém ela é dividida eu já contei aqui pra vocês que eu tenho um cliente que história verídica que morreu e deixou 10 dependentes e ele ganhava salário mínimo então o benefício cada cota parte do dependente dele é quanto 80 e 8 reais menos que o salário mínimo certamente ok então é devido ao conjunto de dependentes aposentados ou não a conta da data o segurado que falece ele independentemente de estar em gozo de benefício ou não vai gerar pensão o que precisa ele ter qualidade de segurado tá antigamente no projeto de lei da medida provisória e antes da medida provisória na verdade havia-se uma discussão de se criar uma carência pra pensão por morte não foi criada pensão por morte não tem carência se você é segurado e morre você deixa a pensão o que vai depender é o tempo dessa pensão que vai de 4 meses até vitalícia dependendo do tempo que você tem enquanto segurado das contribuições que você verteu a previdência social e da idade dos dependentes que você deixou porém dependente no caso do cônjuge de filho não tem idade tem idade assim para efeito menor de 21 anos ou inválido mas não tem idade que eu digo assim observar a idade do filho para o tempo da pensão não né isso aí é só no caso de cônjuge ou companheiro então na verdade o benefício de pensão por morte ele é isento de carência é isento de carência tá já contei também pra vocês o caso do cliente que caiu por um navio no primeiro dia de trabalho aos 18 anos de idade os dependentes tiveram direito a pensão sim ele não tinha vertido nenhuma contribuição mas ele já era afiliado inscrito concordo porque ele era empregado então a pensão por morte ela começa ela é a contar da data do óbito se for requerida até 90 dias depois do óbito ou da data do requerimento antes desse prazo era 30 viu gente isso aqui é novidade 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 tá big novidade antes desse prazo era 30 mas hoje isso é que parou que era só a pensão por morte era 30 as aposentadorias por idade era do afastamento de emprego 90 dias aposentadoria por especial afastamento de emprego 90 dias só a pensão que era 30 a partir de agora a pensão também é 90 se ampliou o prazo o que é ótimo eu conheço vários pensionistas que perderam o direito ao benefício porque ficaram tão abaladas com o óbito com o luto que não pensaram em dar entrada e quando foram na entrada já tinham 45 dias perderam o direito hoje mais não hoje 90 dias não não o direito a pensão o direito a receber desde o óbito a partir do requerimento quando requerido após o prazo de 90 dias e a partir da decisão judicial no caso de morte presumida pede o direito a pensão por morte isso aqui também é novidade após o trânsito em julgado condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado tá e se aplica a todos os dependentes enteados filhos cojujos companheiros todo mundo lembra da Suzane mas eu vou ser mais inovadora porque todo mundo só lembra da Suzane Pimenta Veiga que matou a companheira com dois tiros pelas costas ele recebeu a pensão por morte dela jornalista lembra ou não Pimenta da Veiga ela era a senhora curada e ela era a companheira dele se ele deu entrada ele recebeu? sim eu também não sei se a Suzane recebeu mas se ela pediu ela recebeu? sim por quê? porque isso aqui foi agora 2015 não existia esse artigo o INSS está distrito ao princípio da legalidade ele poderia negar um benefício sem previsão legal? não poderia se essas pessoas requereram foi concedido o benefício bastou provar o quê? o vínculo a partir de hoje esse benefício seria concedido? depende porque precisa do trânsito em julgado é não com ação crime não com ação crime a ação crime a ação crime é privativa do ministério público ele vai entrar com o processo administrativo a partir do trânsito em julgado para acessar o benefício ele não vai entrar com a ação crime se quando ocorre o trânsito em julgado você perde o direito olha o que disse a própria lei já foi inteligente ela sabe que o tempo que vai levar o trânsito em julgado a pessoa vai receber então ela está falando aqui de perder o direito ela não está nem falando de não conceder porque ela sabe que provavelmente ela vai conceder ocorrendo o trânsito em julgado o INSS entra com o processo administrativo para acessar cancelar essa aposentadoria essa pensão por morte não o valor recebido de boa fé não devolve aí vai se discutir se foi de má fé né eu se eu sou o INSS eu corro atrás para devolução perde o direito a pensão por morte mas isso aí ó gente tudo que é novo a gente não tem precedente jurisprudencial então eu não sei como a jurisprudência vai se posicionar quando eu falo assim valores recebidos de má fé tem que devolver é porque porque é um princípio geral do direito previdenciário valores que o segurado receba de benefício de má fé ele é obrigado a devolver inclusive não ocorrendo a prescrição então se ele receber por 20 anos um benefício que ele fraudou a carteira para poder ser reconhecido ele depois tem que devolver os 20 anos de benefício com juros e correção monetária isso é um princípio geral mas em relação a isso aqui a gente não sabe ainda agora no ano passado 2015 em junho junto com foi com a referenda da provisória 664 e na verdade não foi referendada ela foi alterada e foi criada aquela lei 13.000 e fração eu não me lembro mais de qual porque na verdade como a lei ela alterou a 8.213 esses artigos foram inseridos na 8.213 tá perde direito a pensão por morte o cônjuge companheiro ou companheira se comprovado a qualquer tempo a qualquer tempo então não tem direito adquirido a fraude isso também é uma constante no direito não existe direito adquirido a simulação não existe direito adquirido a má fé não existe direito adquirido a fraude então se comprovado a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apurados em processo judicial nesse caso aqui o INSS ingressará com processo judicial é diferente da ação criminal porque a ação criminal somente o Ministério Público pode ingressar porém no caso daqui vai ser um processo judicial para provar que esse casamento essa união estável foi feita com a finalidade exclusiva de fraudar a Previdência Social apurada em processo judicial no qual será assegurado o direito é o contraditório e a ampla defesa todos os casos de homens muito idosos com mulheres muito jovens ou mulheres muito idosos com homens jovens são fraudes não não o INSS é quem vai ter que provar que é entendeu ele vai perder o direito a partir do momento que é comprovado diga exatamente criminal criminal é aqui não há necessidade de ação judicial aqui há no primeiro caso o INSS vai entrar com pedido administrativo com processo administrativo após o trânsito em julgado é mas o INSS só vai perder o direito o INSS só vai poder caçar o direito aposentado a pensão se o Ministério do Público ingressar com a ação porque vamos reler gente perde o direito da pensão por morte após o trânsito em julgado e se o trânsito em julgado sem ação judicial não o INSS pode entrar com a ação criminal condenatória por crime não não é atividade é competência privativa do Ministério Público crimes contra a vida apenas o Ministério Público pode ingressar com a ação a parte as vítimas a família da vítima entra como assistente mas não tem legitimidade para propor a ação tá a gente aqui não vai estudar direito penal mas o que eu posso dizer a vocês é que o INSS não tem legitimidade para ingressar com a ação para punir criminalmente alguém que matou outra pessoa tá seria um absurdo a gente imaginar essa situação ó ele vai entrar com pedido administrativo com processo administrativo é dentro dele mesmo dentro dele mesmo vamos lá com calma vamos lá o segurado morre se descobre que foi um homicídio o seu companheiro cônjuge foi quem o matou o seu filho foi quem o matou e deu entrada na pensão está recebendo a pensão se não deu entrada na pensão a gente está discutindo isso aqui não não é do interesse do INSS o Ministério Público ingressa com a ação penal e ele é condenado pelo homicídio o que o INSS pode fazer? entrar administrativamente para poder caçar essa pensão perdeu o direito a essa pensão no segundo caso o INSS descobre que a pessoa fraudou os documentos que a pessoa fingiu que casou com o objetivo exclusivo de receber benefício casou no leito de morte sem nunca ter convivido antes sem não ter o objetivo de constituir família sem nada disso o INSS descobre o que ele faz ele ingressa com uma ação para que a pessoa perca o direito da pensão por morte e nessa ação o que o INSS tem que provar? fraude simulação tá? eu sempre conto um caso real verídico que aconteceu lá no escritório de uma mãe já contei pra vocês mas vou lembrar dos episódios da mãe que casou a filha com o companheiro dela ela já era pensionista e nós sabemos que duas pensões de cônjuge e o companheiro não podem ser acumuladas não contou a história não? não? ou então foi outra turma minha cliente todos os casos que eu conto aqui são abstratos eu nunca posso dizer nomes, dados mas a minha cliente eu só descobri isso depois quando já tinha ganho o processo dela infelizmente foi uma das coisas que você ganha com gosto de derrota porque depois eu descobri minha cliente ela casou a filha dela de vinte e poucos anos com o companheiro dela que estava mal de saúde e por que que ela não formalizou a relação dela com o companheiro dela? porque ela já era pensionista então do primeiro marido então qual foi a dela? o pensamento dela? se eu casar com ele e ele morre eu perco o direito a minha que eu já recebo porque eu vou ter que escolher a dele e a dele é melhor então eu vou casar a minha filha que é solteira com ele porque aí ele morrendo minha filha fica e vamos ficar cada uma com uma pensão só que ocorreram dois problemas que ela não previa o primeiro foi que ele não morreu e o segundo é que depois que ele casou ele quis consumar o casamento tá? mas uma situação como essa é uma situação de que? uma situação como essa é uma situação de fraude é uma situação de simulação o processo da primeira pensão dela que na verdade depois eu descobri que ela não convivia mais com o marido já tava separada de fato há muitos anos e a outra mulher que cuidou dele no leito de morte não teve direito a nada porque eu ganhei o processo pra ela só que eu só descobri tudo isso depois vamos lá valor da pensão por morte eu fiz o meu trabalho enquanto advogada né? vou ter que levar essa consciência moral de ter feito a injustiça porque a gente descobre no exercício da profissão e na faculdade se eu soubesse eu não teria pego a ação mas você descobre no exercício da profissão que justiça não caminha sempre 100% das vezes ao lado do direito às vezes eles se separam e quando eles se separam é que as grandes tragédias humanas acontecem né? o ideal é que eles sempre andem juntos eu soubesse elas então e aí eu soube